Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Torre do canal Matemática Vídeos MT. Estou trazendo para vocês aqui o cronograma do Enem 2024. É para não correr risco de você perder aí os prazos, tá? Então preste bem atenção aqui neste vídeo, tá? Com todas as informações possíveis referente ao Enem 2024. Então vamos lá. As inscrições, elas dão início do dia 6 a 17 de maio do próximo mês aí que está por vir. As inscrições abrem do dia 6 ao 17 de maio. O primeiro dia de prova será dia 3 de novembro, tá? O primeiro dia de prova. O segundo dia de prova será 10 de novembro, será na outra semana, né? Aí tem a divulgação do gabarito. Em 22 de novembro vai sair o resultado do gabarito. E por último, a divulgação dos resultados será dia 14 de janeiro, certo? Tudo referente ao Enem. Então para resumir aí, as inscrições dia 6 a 17 de maio, certo? O primeiro dia e o segundo dia de prova é o primeiro dia vai ser dia 3 de novembro e o segundo dia é dia 10 de novembro. A divulgação do gabarito será dia 22 de novembro do mesmo mês, certo? E a divulgação do resultado será dia 14 de janeiro, o resultado final de vocês. Tá bom? Se você puder ajudar, um like ajudar, ficarei muito grato. Se você puder compartilhar esse vídeo também para outras pessoas ficarem sabendo e não perder essas datas. Se puder se inscrever no canal, inscreva-se no canal para estar fazendo com que eu possa fazer mais informações para estar ajudando vocês aí referente ao Enem 2024 que está por vir. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo.